olá pessoal boa tarde é neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o fade in e o fade out no AldaCity bom pra quem não sabe o fade in é aquele feito que a música começa bem bem baixo vai aumentando e o fade out é o oposto a música está alta e no finalzinho ele vai abaixando até que se fica completamente mudo geralmente utilizado aí no final das músicas então pra realizar o procedimento aqui vamos importar um áudio, vamos clicar aqui em import e clicar em open open pegar um áudio aqui pegar o tema do game street fighter abrir ele vai importar aqui pra agora que eu já importei a música então pra facilitar o exemplo vamos cortar ela aqui no num ponto onde esteja alto aqui está repare que agora quando eu der um play aqui ele vai parar no seco assim na hora repare que ele parou na hora agora a gente vai aplicar o efeito pra ele ir abaixando até o final então a gente vai selecionar aqui o ponto de onde ele vai começar a baixar o volume daí eu vou pegar aqui vou posicionar o cursor bem no final e vou arrastando da direita pra esquerda até onde eu quero que comece abaixar o volume nesse caso tá bom então ele vai começar a baixar o volume a partir de onde começa esta sombra aqui ó tá feito isso tendo já a parte selecionada vai lá em effect fade out fade out você usa somente pro final da música ok então só clicar aqui em fade out repare que o gráfico aqui já diminuiu vamos ver se deu certo é isso aí agora a gente vai fazer o oposto deixa eu dar um ctrl z aqui pra ele voltar repare que ele voltou beleza agora deixa eu precisa dar um ctrl L e ele deixa mudo repare que ele já começa com o volume alto então agora a gente vai fazer um fade in pra fazer o fade in é a mesma coisa clica e arrasta só que agora da esquerda para a direita veja só agora aqui o final da sombra da parte selecionada é o lugar onde ele vai ficar com o volume normal aí tendo já a parte selecionada vou em effect fade in veja só repare que o gráfico diminuiu agora nesse ponto ele vai começar a aumentar o volume até chegar ao volume normal repare só viu só é isso aí então espero que esse vídeo seja útil pra você e até o próximo vídeo até o próximo vídeo